Fala meus queridos, bem-vindo novamente ao canal do revestimento e hoje nós vamos estar mostrando pra vocês aquele volante diferente com, até esqueci o nome, power shift eu acho, dashboard, aí ó, vocês já sabem vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer e olha aí ó, volante da BM com dashboard, claro que foi adaptado pra esse volante inclusive o revestimento a gente adaptou também pra fazer esse volante fica até o final desse vídeo, já curte aí se você não é inscrito, já se inscreve também e bora pro final bora continuar nesse vídeo aí que nós vamos mostrar como é que é a instalação, fechou? Tamo junto ó galera, essa aqui é a fitinha que vem junto com o material, né? é o material cantra, vamos ver se ela vai segurar o material aqui porque é igual eu vou ter que passar uma cola, então eu tô fazendo esse processo só pra fazer um teste e depois eu vou botar o material aqui só pra ver se segura pra não estar passando cola e depois vir costurando essa é uma fita dupla fácil, né? depois a gente tira essa partezinha branca aqui, ó, e ela segura o outro lado também do material ó, meu querido, eu vou botar essa fita aqui também pra nós fazer um teste, né? um teste pra ver se ele vai grudar bem no material e na peça aqui, no volante a fitinha eu vou tirar ela, né? pra nós fazer um teste também se vai grudar bem aqui como esse material ele é um embaixo ele é um veludinho a fita às vezes não prende bem, né? mas nós vamos fazer um teste ali pra ver então vamos lá A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.